Quando morar é um privilégio, não é só um direito, é um dever. Olá, eu sou o Guilherme Boulos e hoje, nessa coluna da Mídia Ninja, nós vamos falar sobre a reforma trabalhista. Tem gente dizendo por aí que essa reforma é para modernizar as relações de trabalho no Brasil. E que quem está contra ela são os sindicalistas, que querem manter seus privilégios, preservar alguma boquinha. Será mesmo que essa reforma não afeta em nada a você? A reforma trabalhista altera mais de 100 pontos da CLT, que é a legislação do trabalho no nosso país. Vamos ver agora cinco deles. O primeiro ponto é o que eles chamam do negociado sobre o legislado. Colocam esse nome difícil exatamente para que ninguém entenda. Mas, na prática, isso quer dizer que aquilo que o trabalhador negociar com a empresa vai valer mais do que o que está previsto na lei. Por exemplo, temas como a jornada de trabalho, a redução de salários e o parcelamento das férias vão poder entrar nesse balcão de negócios. No caso da jornada de trabalho, hoje a jornada máxima é de oito horas. Acima disso, tem que ser hora extra. Se isso for aprovado, a jornada vai poder chegar a doze horas sem hora extra. Mas alguns poderiam questionar. Ah, mas é um acordo. O trabalhador tem que concordar. Na vida real, a gente sabe que não é bem assim. Um acordo entre trabalhador e empresa se dá em condições muito desiguais. O patrão vai lá e impõe. Se o trabalhador não aceitar, tem outros 5 mil na fila, desempregados, que podem aceitar por ele. O desemprego, muitas vezes, força o trabalhador a aceitar acordos nos quais ele sabe que está sendo prejudicado. É a mesma coisa de colocar o lobo e a ovelha para fazerem um acordo livre entre eles. A gente sabe muito bem no que vai dar. Outro ponto é o trabalho intermitente. Nome difícil, né? Na prática, isso quer dizer que as empresas vão poder contratar os trabalhadores num contrato por hora. O trabalhador vai ficar lá, à disposição da empresa. E vai ser chamado se houver trabalho. O problema é que ele só vai receber por essas horas trabalhadas. Isso é uma precarização brutal do trabalho, que vai reduzir salários e piorar as condições de contrato de milhares de trabalhadores no Brasil. E tem mais. O projeto ainda dificulta o acesso dos trabalhadores à justiça do trabalho. Aquele trabalhador que se sentir lesado em seus direitos vai enfrentar muito mais burocracias para poder se defender. Por exemplo, hoje, o trabalhador que demonstrar não ter condições financeiras, ele tem acesso à justiça gratuita. O projeto da reforma muda isso e exige que mesmo os trabalhadores mais pobres paguem, por exemplo, pela perícia. Muitos não vão ter condições e o processo vai parar aí. Outra coisa é que eles pretendem facilitar a prescrição. Ou seja, se o patrão enrolar, 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 o processo vai acabar e você não ganha nada no final. Termina tudo em pizza. A reforma trabalhista mexe também com o direito das mulheres. São dois pontos. Um deles é o padrão de vestimenta. Isso quer dizer que a empresa, o patrão, vão poder definir como os trabalhadores e as trabalhadoras vão se vestir dentro do local de trabalho. Não precisa muito para perceber que isso vai ser usado como forma de assédio moral machista contra as mulheres. Se o chefe não gostar do decote, do tamanho da roupa, ele vai poder simplesmente chegar e proibir. O outro ponto faz lembrar as condições de trabalho do século XIX. O projeto autoriza mulheres grávidas a trabalharem em locais insalubres. Hoje, é claro, isso é expressamente proibido pela lei. Mas se o projeto for aprovado com um simples atestado que pode ser dado pelo próprio médico da empresa, as grávidas podem ser obrigadas a trabalhar em ambientes totalmente inadequados, ambientes fechados, sem ventilação ou mesmo com produtos químicos perigosos. Para terminar, o projeto da reforma bate o martelo na questão da terceirização. Em março, a Câmara dos Deputados já havia aprovado um projeto absurdo da terceirização, que ataca duramente os nossos direitos. A terceirização, você sabe, já existe no Brasil. Só que até hoje, ela era permitida apenas para as atividades secundárias e não para a atividade principal de uma empresa. O banco podia terceirizar a segurança, a limpeza, mas não o trabalho dos bancários. A partir de agora, liberou geral. Pode terceirizar tudo. Na época, eles haviam prometido que, no texto da reforma trabalhista, viriam algumas garantias, compensações para os trabalhadores. Que nada. Essas garantias foram quase nulas. Na verdade, o projeto da reforma trabalhista apenas reafirmou o que já estava no anterior. O pacote da terceirização ainda inclui a possibilidade de contratar o trabalhador como se ele fosse um pequeno empresário, um PJ, pessoa jurídica. O problema da contratação como PJ é que o micro empresário não tem direito a férias, a décimo terceiro, a rescisão, a várias garantias que hoje a lei assegura para nós. O libera geral da terceirização é, na verdade, uma destruição geral dos direitos. Com tudo isso, a gente vê que não é uma reforma trabalhista. É um desmonte. E olha que nós só vimos aqui cinco pontos. São mais de cem. A Câmara dos Deputados já aprovou esse absurdo. Ele está no Senado. Pode ser votado a qualquer momento. E vejam só a ironia. Quem quer aprovar isso tudo é o Congresso Nacional mais desmoralizado da história do país. E um governo que não tem nem 10% de aprovação do povo brasileiro. Foi por isso que nós fizemos uma greve geral no último dia 28 de abril. Para quem acha que a reforma trabalhista não tem a ver com você, abre o olho. Ainda é tempo. Essa não é uma questão apenas dos sindicatos e dos movimentos sociais. Tem a ver com todos nós. Vamos às ruas. Não deixe que tire o seu direito. Não deixe que tire o seu direito.